Nesse feriado a Paula Soares está de folga, mas é claro, você não fica sem informação sobre a previsão para hoje, para os próximos dias. Amanda Sampaio, da Climatempo, já está com a gente e vai trazer todos os detalhes. Conta tudo para a gente como se comporta o tempo hoje, nesses próximos dias. A gente tem tido um tiquinho de friozinho, uma carinha de outono, começo da carinha de outono, né Amanda? Bom dia para você. Mas você sabe que a Amanda já traz spoiler no cenário que ela coloca, que ela coloca o fundo. Então, assim, eu estou gostando do cenário de hoje, céu azul pelo menos, né Amanda? Poucas nuvens, Amanda. É isso mesmo, bom dia Sheila, bom dia Gabi e a todos os ouvintes. Olha, os próximos dias, quem estiver acompanhando a gente na live vai conseguir ver que vão ser bem típicos assim como está esse meu cenário, com bastante sol entre nuvens em grande parte do estado de São Paulo. Hoje, como a Sheila muito bem disse, a gente começou o dia aí com friozinho, bem típico de outono. A mínima aqui na capital foi de 16,7 graus, até com alguns chuviscos em áreas da região metropolitana. Mas aos pouquinhos o sol apareceu. De acordo com o CGE, temos 20 graus agora na capital paulista. E o dia deve seguir assim, sem chuva. Mas à noite, a temperatura volta a baixar. Em grande parte do interior de São Paulo, dia de bastante o sol, temperaturas elevadas à tarde, também sem chuva. Agora no litoral, por causa da entrada de umidade, pode chover a qualquer hora, mas é uma chuva fraca, moderada. Não tem risco de temporal, mas por causa da atuação de um ciclone, a gente pode ter aí agitação marítima. Então, de jeito nenhum, é para o pessoal tentar ir à praia, além, claro, das recomendações contra o coronavírus. Agora, esse fim de semana de Páscoa também vai ser meio contra o C, contra o V. A previsão quase não muda no estado de São Paulo. Muito sol, temperaturas em elevação no centro-oeste paulista. Aqui na capital, madrugadas e manhãs ainda bem friazinhas, mas à tarde as máximas chegam a 26, 27 graus. Também não chove. No litoral pode dar alguma chuva, mas também não tem risco para temporal. Então, esse fim de semana está bem do seu agrado, viu, Gabi? Gostei. Gostei. Pena que o quê? Eu estou de plantão, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu estou no solzinho aqui na minha hora do almoço, no pátio do Grupo Bandeirantes. Obrigada. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso. A hora da vitamina D, né? Até porque a gente busca se abrigar ali, exatamente onde está aquele raio de sol direcionado. Porque quando você fica na sombra, nesse horário, bate aquele friozinho, né? É, dá um friozinho. É isso mesmo. Isso é suspeita para falar, mas dá um friozinho. É tipo do outono. É isso mesmo. É uma característica típica do outono. A gente sente calor no sol, mas aí chega na sombra e a gente sente aquele friozinho, né? Isso é bem típico da estação. A estação mal começou e a gente já tem características bem marcadas já para esse começo de outono. É verdade. Aquele solzinho meio cenográfico, né? Meio de mentira. É isso mesmo. Amanda Sampaio, obrigada pelas informações. Bom feriado, boa sexta-feira, boa Páscoa. Até mais, Amanda. Para vocês também. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.